Recado do Gaiteiro, de Libertura Não sei se alguém percebeu Que eu vinha de muito longe Com esse dom que é meu Para lembrar com meus versos Alguém que já esqueceu Que sou a terra querida Do lugar onde nasceu Eu mandei dar um recado Para quem gosta de dançar Eu ia passar por aqui Para um grande baile tocar Quero lembrar meus amigos Para todos poder abraçar Passar uma noite sem fim Com o povo deste lugar Vou tocar o recado E deixo outro tocando Aos morros que vem surgindo Na estrada que eu vou deixando É pena não terei visto O jovem onete cantando Era o rio grande Era o rio grande E peito forte Era o rio grande Para quem já foi meu amor Lembre-me de mim com carinho Saudade e muito calor Os guardo todas no peito Alegria e a dor O recado é do Gaiteiro Deste velho cantador Deste velho cantador Sua visita foi valiosa Retornem sempre que puder Estrela Deste velho Fala Uma vez muito E a dor É a dor